Rendeu carros de luxo, joias, cartões de bancos, documentos falsos de uma quadrilha especializada em fraudes contra instituições financeiras aqui em São Paulo. Nós temos a reportagem trazendo os detalhes pra você. Carros de luxo, joias, computadores, celulares, cartões e documentos falsos. Tudo isso foi apreendido em uma mega operação policial que identificou uma quadrilha que age em todo o estado de São Paulo e é especializada em fraudes bancárias. Os agentes chegaram ao grupo após a prisão de um homem em julho do ano passado. Com ele foi apreendido um celular. Durante a análise dos dados do aparelho, foi constatado que ele fazia parte de uma organização criminosa com mais de 50 membros. Eles trocavam informações e ficou nítido que eles ensinavam, comemoravam e também eles trabalhavam sobre compensação financeira. Cada um que fornecia algum tipo de auxílio era compensado financeiramente pelo outro. O grupo hackeava o sistema de segurança de lojas para conseguir dados das vítimas. E é investigado por praticar crimes contra instituições financeiras, fraudar o saque de auxílios emergenciais e abrir contas com documentos falsos. Eles trocavam informações para a prática de crimes. No grupo de conversas feito para organizar o esquema, os criminosos postavam fotos do dinheiro que furtavam das vítimas. E ainda ironizavam. Nessa mensagem, um deles escreveu Menos uma parcela de alguém. Nessa outra mensagem enviada no grupo, um dos estelionatários postou a foto de um cachorro que lhe comprou depois de aplicar mais um golpe. A polícia apreendeu quatro carros que teriam sido comprados com o dinheiro do esquema. Computadores, celulares, joias, cartões, relógios de luxo e documentos falsos apreendidos também vão ajudar nas investigações que seguem agora na identificação e prisão dos membros desta quadrilha. Agora vai ser feita uma análise desse material e aí sim, numa nova etapa, a gente vai poder dimensionar o número de vítimas, o valor do golpe e estudar novas medidas no inquérito policial. Parabéns à inteligência da polícia, né gente? Que nesse processo todo conseguiu identificar aí esses estelionatários que a todo momento estão aplicando golpes em diversas modalidades aqui na grande São Paulo. Parabéns à polícia.